Saiba agora quais foram as três notícias mais acessadas do cliquecamacô.com.br desta segunda-feira. Oferecimento de macro atacado Crolô. A notícia de número três é que moradores do interior de Camacuã levam equipamentos e produções perdidas para cobrar medidas da CE Equatorial. Moradores das localidades de Imbira e Paço do Moinho, no interior de Camacuã, levaram equipamentos e produções perdidas na manhã desta segunda-feira, dia sete, para cobrar medidas da CE Equatorial. A reportagem do cliquecamacô esteve presente no local e constatou ao menos cinquenta pessoas que estavam reunidas na sede da companhia reivindicando melhorias nas redes de distribuição no interior de Camacuã. O total de populares sem energia elétrica é de cerca de cento e cinquenta famílias. Os moradores também levaram produções de tabacos estragadas. A notícia de número dois é que o PP é o partido com mais prefeitos eleitos entre os municípios da Associação Costa Doce. Entre os treze municípios que integram a Costa Doce, o Progressistas foi o partido com maior número de prefeitos eleitos neste domingo. Foram cinco do PP, quatro do PDT, dois do PSDB, um do PSB e um do MDB. O PT elegeu prefeito em São Lourenço do Sul, que embora seja próximo, faz parte da A Zona Sul, outra associação de municípios da região. E a notícia de número um é que Abner Dilma, eleito com sessenta e três por cento dos votos, promete atenção maior ao interior do município. Após cem por cento das sessões apuradas em Camacuã, Abner Dilma, do PSDB, que representa a continuidade da atual administração, foi eleito com sessenta e três vírgula zero seis por cento, contra os trinta e seis vírgula noventa e quatro por cento de Marcos Maranata do PP. No total foram vinte e dois mil cento e onze votos para o Abner e doze mil novecentos e cinquenta e três votos para Maranata, mil oitocentos e vinte e oito em branco e mil cento e vinte e dois nulos. Em entrevista exclusiva ao Clique Camacuã, Abner, que governará o município ao lado de Luciano Cabeça, pelos próximos quatro anos, prometeu que terá uma ação maior com o interior. Segundo ele, nos últimos dois anos, a zona rural sofreu fortemente com condições climáticas que afetaram as estradas. Estas foram as três notícias mais acessadas do cliquecamacuã.com.br desta segunda-feira. Um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.